Comperar para subir Malição de SMG, kit médico Você está abaixando? Você está abaixando? Você está abaixando? Você está abaixando? Vai ser abaixando? Eu vou ativar o meu truque Ainda está assim Vamos lá para cima Vamos lá 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 E aí? E aí? Aaaa? Estamos correndo�o, aí tá! Eu não quero comer mesmo, não. Eu só botei uma vez no dedo, mas só que eu fiquei, eu tenho alérgica, eu sou alérgica aqui da iogurte e a montanha. E aí, Paulo, sabe onde você pode comparar? Ah, bora, bora, deixa eu te falar, aquele lugar lá, lugar que eu fico só lá. Ixi, vai fechar lá, ó, bem aqui, ó. É, não, tua partida vai dar certo. Bora no carro monstro. Nenhum. Tô com parede de gel. Vou pegar esse tipo de bolo, sabe? Peguei dois bolo, tu quer? Se quiser me dar... Vai dar certo, vai dar certo. Eu vou ali já. Dá não. Não posso pegar esse bolo. Pra que eu vou vender aquele tipo de bolo? Pode comer. Você não vai trocar as coisas, Paulo. Eu já troquei tudo, cara. Eu também. Vou ter mais de 50 bolo, mais filhos do livro. Eu também. E esses filhos do livro são pra quê, hein? Pra trocar também. Não só trago do livro. Não. Eu vou te ensinar, é tudo. Aí vamos fazer aquele joguinho quente pro livro. Aí eu já ganhei, ele já... Ó, primeiro que você ganha, é... A caliça é uma caminheta. A caliça é uma caminheta. É uma caminheta. A caliça é uma caminheta. É uma caminheta. Eu tenho que ter ganho da mulher. Uhum. Tá bem. Não deu de gana? Eu não sei, não. Tá, eu não. Não? O quê? Bora na próxima. Ixi! Da onde é que veio? Tá, mano. Fala. Eu falei pra mim que eu tava morrendo Morreu 52 pontos e não subir Os quatro eu fiquei no mesmo lugar Me ensina aí Porque eu quero ganhar a mulher da fé Quem é que você mora? É a skin da mulher Deixa eu te mostrar É só a skin Não é personagem não Essa roupa aqui Vou te mostrar Não, não, deixa eu ver Esse cara que eu vou lá Fala muito pra mim Ah, dá o último Dois Prata Vem aqui, ó Nesse bolo aqui O Adriano disse que ele era... Passa nele Sabia? Boa, aperta aqui, ó Acessando Tem que tacar no dinho Aqui, ó Aí tu joga isso aqui Nossa, tu mudou Mudou Eu acho que é aleatório Por que não tá pegando? O que é a menina? Joga no mesmo ali, vai Aproveita Eu quero saber por que não tá pegando o meu Eu não sei Ah Eu não sei Já Já ganha simulha Tá com erro de conexão Essa daí? Uhum Tem outro lugar Lá aí não Que tá Aperta no X Ali Pé direito Eu tô com 50 estilosos Eu vou comprar outra coisa aqui Tá com certo? Tem outro lugar Que pega a internet A internet não corta O que é que liga o vento já Pega o quarto não Tá tu paga a energia? Hum A última energia eu vejo em 300 reais Não Como assim, vento gelado? Vai continuar Pega o resto Tchau Reshada É É É É É Obrigado.